A Catedral Metropolitana ficou lotada de fiéis. A primeira missa desta quarta-feira de cinzas marca o início da quaresma pelos católicos. Durante os próximos 40 dias, os católicos se preparam para celebrar o Domingo de Páscoa, que este ano cai no dia 24 de abril. A data é uma das mais importantes consideradas pela Igreja Católica por significar a paixão de Cristo com sua morte e ressurreição. A roupa de cor roxa é o sinal de penitência e durante a celebração, os fiéis fazem fila para receber as cinzas. Para que tenhamos o tempo de nos transformar, de pensar, refletir, para que chegamos a uma transformação total, tempo de perdão, de conversão. É um momento de reflexão, né? A gente busca mais a Deus, né? Porque o mundo que nós estamos passando, de muita violência, discriminação, e está também prejudicial ao meio ambiente, que o homem está destruindo aquilo que Deus fez, a gente busca, nesse momento da missa, buscar mais a Deus e também buscar a salvação do nosso planeta. A missa desta quarta-feira também marca a quarta campanha da Fraternidade de 2011 em Sergipe, onde o tema é o meio ambiente. A orientação é que as pessoas tomem consciência do que estão fazendo e saibam que se o mundo, criado por Deus com tanto amor e equilíbrio, é a casa do homem que procura então agora preservar essa casa de todas essas agressões, e as atitudes nossas, não é? Se eu jogo lixo na rua, aí dentro dos ralos, não é? Jogo nos rios, jogo... Eu tenho que cuidar disso daí. A gente vê aí, Rio de Janeiro, não é? Depois, você veja o que aconteceu no Haiti, vem na televisão, na China enchentes, vem na Europa, não é? Os vulcões voltaram outra vez, aquelas erupções, não é? Tudo isso aí é um desequilíbrio da natureza, não é? Desde por causa de nós, Foste imolado no vosso lugar, Por isso...